Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta O Caminho das Estrelas Pelo espírito Antônio Carlos Psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho Editora Petit O Caminho das Estrelas Novo romance do espírito Antônio Carlos Psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho Conta a história de Lenita Que desencarna ainda adolescente por causa de um câncer Ao acordar na ala dos jovens no Hospital da Colônia Aprendiz do Amor Perdida entre as lembranças da vida encarnada Lembra-se de sua mãe lhe dizendo Filha, quando você morrer, irá para o céu morar numa estrela Mas agora, na realidade da nova existência Busca compreender sua condição O começo é difícil Pois seus familiares se desesperam e choram Afetando-a de forma negativa Tudo muda quando os familiares de Lenita Recebem um importante auxílio O livro Violetas na Janela Após a leitura, eles passam a agir de modo diferente Enviando-lhe vibrações positivas Ela pode, então, sentir-se tranquila Narrado por Priscila Scholz Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros pra você E tenha uma boa história Primeiro capítulo Surpresa Lenita acordou Abriu os olhos devagarzinho Viu somente o teto e respirou Puxando o ar Sorriu ao respirar com facilidade Mexendo somente os olhos Percebeu que não tinha nenhum aparelho perto dela Sentiu vontade de se mexer Mas como por dias não conseguia Ficou imóvel Não estou sentindo dores nem cansaço Melhorei, graças a Deus Pensou Olhou devagar para o seu corpo Coberto por um lençol branco Não viu seu braço Mas também não viu nada mais que o lençol A temperatura está agradável Não sinto frio Isso é bom Não gosto de me sentir gelada Minha boca não está seca Estou com sono Não aquele sono estranho Mas um sono gostoso Dormiu Novamente acordou E estava virada do lado esquerdo Como me virei? Com certeza me viraram Pensou Olhou a parede que era pintada de amarelo E não tinha nenhum adorno Do lado da cama Havia uma mesinha de cabeceira Com uma jarra com água Dura da minha respiração Pareço sadia Mas como? Tentou devagar mexer a mão Conseguiu Movimentou os dedos Mexeu um pé Depois o outro E num impulso Virou o corpo Ficando de costas De fato Não estou ligada A nenhum aparelho Nem soro Ou sangue Estou tomando Penso Penso que posso Bater com a mão No meu peito Com facilidade Colocou a mão esquerda No seu rosto Assustou-se A porta do quarto Se abriu E entrou uma moça Que sorriu Para Lenita Oi Boa tarde E aí Lenita Como está? A garota Não respondeu Não conseguia falar Com os aparelhos Na boca e na garganta O gato Comeu sua língua? Perguntou a moça Me chamo Lenita Completou a enfermeira Chamo Repetiu a mocinha Chamo A vontade da garota Era de ficar repetindo Somente para escutar Sua voz Há muitos dias Não falava Não conseguia Por causa dos aparelhos Olhou fixamente Para a moça Que lhe sorriu E se apresentou Sou Gabriela Posso ajudar? Falo Claro O gato Não comeu Sua língua Quer algo? Não Obrigada Lenita Estava confusa Não se mexeu Estava com medo Talvez Se me mexer Sentirei dores Ou mal estar É melhor Ficar quieta Estava tão bom Virada de lado Estou com sono Ajuda a se virar Exclamou Gabriela A moça Colocou as mãos Nas costas Da garota E a virou Lenita suspirou Se deliciando Com o bem estar Que sentia Fechou os olhos E adormeceu Acordou disposta Virada Do lado esquerdo E olhou novamente Observando Lá estavam A mesa de cabeceira Com os mesmos objetos E a parede Pintada de amarelo claro Virou os olhos E viu o teto Calculou Que a claridade Deveria vir da frente Talvez uma janela Pensou Esticou as pernas E o fez com facilidade Estou mexendo as pernas Que gostoso Acordou? Vire de costas Que vou levantar a cama Era novamente Gabriela Que colocando as mãos Em suas costas A virou Ajeitou sua cabeça No travesseiro E em seguida Levantou a cabeceira Do leito Deixando-a quase sentada Lenita tentou Avisá-la De que não conseguia Ficar naquela posição Mas somente Conseguiu dizer Não pode Gabriela olhou E sorriu Lenita gostou dela Achou-a bonita Simpática E retribuiu o sorriso Sentada Teve a visão completa Do quarto E o observou Era Como pensava Um aposento grande Tinha mais dois leitos E eles estavam Ocupados Por garotas A que estava Ao seu lado Sorria Na outra cama Estava uma jovem Que a observava E quando a olhou Acenou com a mão E lhe sorriu Lenita também sorriu Olhou para a frente E viu bem no meio Da parede Uma janela aberta A claridade A claridade O aroma de terra E flores Entravam por ela Uma janela O que terá Do outro lado Se pudesse Iria até ela Gosto de janelas Bom dia Alô garotas Lenita virou O rosto rápido Para a porta E viu o dono Daquela voz poçante Mas ao mesmo tempo Agradável Era um senhor Que pela vestimenta Devia ser um médico Sorriu para elas E se dirigiu Ao leito da garota Que estava acordada Falando em tom alto Sorriu para a mocinha E perguntou E aí Marcela Dormiu bem? Dormi Respondeu a garota Acordei disposta Gabriela me convidou Para ir ao jardim Posso ir? Deve Mude de roupa Nada de passear De pijama Deixe-me vê-la de perto Uau Está linda Melhorei Respondeu Marcela Mas ainda Nada falta Interrompeu o médico Para uma garota bonita Nada falta Vá passear E converse bastante Não quero vê-la muito Nessa cama Leito É para dormir Gabriela estava ao lado E Lenita Viu ajudar Marcela A levantar E ir para trás De um biombo Entendeu Que a garota Trocava de roupa O médico Aproximou-se Da cama Do meio Cuidadosamente Colocou a mão Na testa Da mocinha Adormecida Ajeitou-a Sorriu E se aproximou De Lenita Sentou-se na cama Chegue para lá Empurrou-a Sou Miguel Bom dia Estendeu a mão direita Para cumprimentá-la Lenita levantou Vagarosamente A mão esquerda Esforçou-se Temeu não conseguir A mão direita Por favor Ordenou Miguel A outra mão Esperou-se Esperou com a mão E a apertou-se E a apertou Devagar Bom dia Repetiu ele Com o vozeirão Estou muito bem Obrigado Como vai você Nisso Marcela e Gabriela Passaram em frente Ao leito dela E lhe acenaram Com as mãos Dando-lhe tchau Lenita estava Assustada Olhou seu braço Sua mão Sentiu-a sendo Apertada pelo médico E apertou também Ai ai Exclamou Miguel Sorrindo Vai quebrar meus dedos Lenita não largou A mão de Miguel Olhava a surpresa Ora para a mão Ora para o médico O que está acontecendo? Perguntou ela Estamos nos cumprimentando E você aperta meus dedos Miguel respondeu sorrindo Brincadeira Pode apertar minha mão Aguento O fato, garota É que você melhora E logo estará muito bem Deseja alguma coisa? Por que tenho mão? Indagou Lenita Olhando a admirada Para sua mão direita Porque é sua Serve esta resposta? Não Está bem Vou responder Você veio para cá Estamos cuidando de você Estava doente lá Aqui Logo estará sadia Lá? Aqui? Não quer explicar melhor? O médico olhou para a mão dela Que ainda apertava dele Muitas vezes Podemos ficar sem um membro Ou doentes Mas isto é lá Aqui podemos ficar sadios E ter um membro de novo Compliquei? Lenita balançou a cabeça E o olhou fixamente Miguel sorriu É que lá temos um corpo Aqui outro Puxa É sempre Gabriela quem fala Ela tem mais jeito Lá é lá Aqui é aqui Interrompeu Lenita Fale logo Fale logo De repente? É melhor Durmo confortável Acordo sem aparelhos E me sentindo bem Sem dores E mal estar E agora vejo Que tenho a mão de novo Qual é? Algo aconteceu Diga Está bem Falo Mas não fique brava comigo Lenita sorriu Porque Miguel fez cara de medo E agora era ele Quem segurava a mão dela com força Você partiu Mudou Viajou Veio pra cá O senhor é sempre confuso assim? Perguntou Lenita Se você prometer não contar a ninguém Confesso Às vezes sou confuso Partir Viajar Mudar Por acaso morri? É isso aí, garota Que inteligente você é Sua resposta está parcialmente correta Você desencarnou Ou seja Seu corpo de ossos e carne No qual faltava o braço direito Sofreu uma falência dos órgãos Não resistiu e parou de funcionar Aí veio pra cá Miguel sorriu Pelo menos não é mágico ou ilusão Lenita riu A alegria do médico a contagiava Não se preocupe com nada Irá melhorar a cada dia Sente-se Miguel passou a mão Nas sobrancelhas dela Tem cílios e sobrancelhas E se quiser Logo seus cabelos estarão na cintura Estou surpresa Isso é bom demais Lenita Que ainda segurava a mão do médico Com uma de suas mãos Passou a outra no rosto Sentindo suas sobrancelhas Legal, hein? Aconselho-a A engordar um pouco Ele assobiou Lenita riu Olhou novamente para seu braço direito Estava perfeito Vestiu um pijama azul clarinho De mangas curtas Nenhuma cicatriz Minhas unhas Ainda segurando a mão de Miguel Ela movimentou os dedos E riu alto Que mãozinha bonitinha Miguel elogiou Que dedinhos perfeitos Mas que força Quase que me quebra a mão Lenita ia se desculpar Mas Miguel colocou a mão dela no rosto Sinta, menina O seu rosto Está corada Sinta a sua respiração Ela obedeceu Tudo isso porque estou morta? Não É porque está viva Vivendo em espírito Em outro plano No espiritual E entre amigos Vamos dormir mais um pouquinho? Vou abaixar sua cama E você se vira Aconchegue-se você mesma E tenha bons sonhos Volto para conversar mais tarde E ai de você Se me apertar a mão Vou gritar por socorro Miguel ergueu o lençol Ela sorrindo Fechou os olhos E novamente adormeceu Acordou virada Do lado direito Faz anos Desde que fiz a primeira cirurgia Que não dormia mais deste lado Que gostoso Viu Marcela Sentada na poltrona lendo A garota do leito ao lado dormia A janela ainda estava aberta Está escurecendo Pensou Lenita Gabriela entrou no quarto Conversou com Marcela E lhe deu uma bandeja A mocinha levantou-se da poltrona Sentou-se em frente a uma mesinha Onde colocou a bandeja E se serviu A enfermeira aproximou-se de Lenita Bom dia Bom dia? Pensei que estava escurecendo Você Informou Gabriela Está acordando Depois de uma tarde E uma noite Bem dormidas Vou levantar sua cama Para que tome o dejejum Não consigo comer Não conseguia Deixe-me ver Ei Você tem dentes Pode se alimentar Levantou a cama E colocou a bandeja No seu colo Se estou falando Respirando normalmente Com certeza Conseguirei me alimentar Vou tentar Pensou Lenita Ia pegar uma pera Com a mão esquerda Mas Gabriela Impediu e ordenou A mão direita Por favor Lenita levantou A mão direita Devagar Olhou-a Mexeu os dedos E levou-a aos lábios E a beijou Sou grata Por tê-la novamente Gabriela sorriu Lenita olhou a bandeja Tinha pera Maçã Um copo de suco Dois pãezinhos E uma tigela É uma sopa Informou Gabriela Como o que quiser O que é ali? Essa porta deve dar No corredor Você entra E sai por ela E aquela? É um banheiro Posso tomar banho? Posso? Lenita perguntou Se entusiasmando Sim, temos chuveiro De água quentinha Meu Deus Posso mesmo Tomar banho? Não me banho Há muito tempo Ultimamente Uma enfermeira Ou a mamãe Me higienizava Mamãe Como ela ficará Contente Se souber Que poderei me banhar Debaixo de um chuveiro Mamãe Alimente-se Interrompeu Gabriela Coma que está gostoso Depois tomará um banho E poderá demorar O tempo que quiser Experimente este pão Colocou-o na boca De Lenita É o meu preferido A garota Deu uma mordida Não é que consigo comer? De fato Está gostoso Concluiu Receou Tomar o suco Mas o fez com facilidade Maravilhada Foi colocando na boca Ora o pão Ora as frutas Ficando com a boca cheia Gabriela Gabriela foi acomodar A garota que estava Dormindo Lenita Comeu quase tudo Posso deixar um restinho? Perguntou a Gabriela Não tenho costume De fazer isso Pego somente Os alimentos Que sei que irei comer Mas me entusiasmei Compreendo Pode deixar Vá tomar banho Levante-se Cuidadosamente Lenita colocou Os pés fora da cama Gabriela olhava Será que consigo? Claro Meu bem Sente-se na beirada Da cama Isso Agora fique em pé E ande Simples assim? Perguntou Lenita Vendo a indecisa Gabriela puxou-a E ela levantou Que maravilha Estou de pé E nem fiquei tonta Ande Vamos Ande Lenita andou Primeiro devagar Depois mais depressa Ia e voltava Marcela sorriu Você fará tudo o que fazia Antes de ficar enferma Ontem eu corri no jardim Agora vá tomar banho Gabriela abriu a porta do banheiro Lenita o achou lindo Aqui está outro pijama Depois do banho Vista-o Penso que no banheiro Tem tudo de que necessita Estarei no quarto Se precisar Me chame Você toma banho? Perguntou Lenita Não Aprendi a ficar sempre limpa Você aprenderá Temos banheiros Para os recém-chegados Que ainda sentem prazer Em se banhar Lenita tinha perguntado Somente por perguntar Nem prestou atenção Na resposta Pensava em como seria Bom se banhar Deliciou-se Debaixo do chuveiro Esfregou-se Com o sabonete Não vou ficar mais Com o cheiro De pessoa doente Por vezes lavou o braço direito Ao olhar pra ele Tinha vontade de beijá-lo Braço eu te amo Exclamou contente O banho foi demorado Enxugou-se E colocou outro pijama Como estou cheirosa Exclamou Olhou-se no espelho Estava rosada Olhos brilhantes Com sobrancelhas Cílios E os cabelos nascendo Suspirou Gostou de ouvir Seu suspiro Foi para o quarto Uau! Exclamou Gabriela Como está bonita Olha o meu braço Legal! Exclamou Marcela Você está bem Também estava careca E o doutor Miguel Fez meus cabelos crescerem Você teve câncer? Sim E você? Também Respondeu Marcela Leucemia Logo vou sair do quarto Irei morar na escola Estou gostando daqui E você? Parece ser bom Já sei É bom Mas está longe da família O que você está lendo? Perguntou Lenita Marcela mostrou Lenita pegou o livro E leu na capa Pão Nosso De Emmanuel São mensagens Muito bom Informou Marcela Lenita devolveu o livro E olhou a janela Esta a atraía Aproximou-se devagar Fique à vontade Falou Gabriela Se quiser Pode ver o jardim daqui Lenita observou a janela Era bonita De madeira pintada de azul Gostava de observá-las Esta abria em duas partes Depois de ter observado Debruçou-se no beiral Vou pegar uma cadeira Mais alta pra você Disse Gabriela Lenita viu um bem cuidado jardim Com árvores Canteiros com flores Bancos E pessoas Que passeavam Pelas calçadas De pedrinhas Olhou o céu Era de um azul intenso O dia estava claro E muito bonito Aqui está a cadeira Acomode-se Sugeriu Gabriela Lenita se sentou Acomodou-se Para apoiar os braços No beiral Obrigada Agradeceu Gabriela Chamou Marcela Tudo o que pedimos Ou de que precisamos Você nos traz Sai e volta Em seguida Com um objeto Onde o pega? Não vi nada Nos corredores Esta ala do hospital É para jovens Recém-chegados Ao plano espiritual Nesta parte Estão as garotas Na outra Os rapazes São muitos Os quartos Com três a sete leitos Cuido de cinco quartos No fundo desta ala Temos um cômodo Com vários objetos E é lá Que busco O que precisam Pegou uma cadeira Para Lenita sentar Que ficou na altura certa Para ela ver o jardim Comentou Marcela Esta é para este fim Respondeu a trabalhadora Para se sentar E observar a paisagem Pela janela Interessante Marcela voltou A sua leitura Lenita prestou Muita atenção Em tudo o que via Nas flores e pessoas Quem será aquela moça? Os cabelos dela São compridos Ela está olhando Para a árvore Em que pensa? Lenita costumava Fazer isso Doente Ficava muito em casa Ou internada Em hospitais Quando foi diagnosticada Com câncer nos ossos Continuou indo à escola Depois faltava muito Até que parou de ir Quando se sentia melhor Ia para a sala De sua casa Se acomodava Numa cadeira Em frente à janela E por ela Via a rua Sua distração Era ver as pessoas E imaginar O que elas faziam E pensavam A janela Em que gostava De ficar Em seu lar Abria para uma Pequena área coberta Depois da qual Havia um jardim Com dois canteiros Com flores A grade E a rua Lenita via Quem passava Pela calçada Mas as pessoas A viam somente Se olhassem Para a casa E prestassem Atenção Voltando A atenção Para a janela Que estava Naquele momento A sua frente Colocou os cotovelos No beiral E as mãos No queixo Observou Uma jovem De cabelos louros E imaginar Qualquer coisa Sobre ela Quando viu Algo diferente Estava na mesma posição Numa janela alta E por ela Havia um pátio Nesse pátio Não tinha Nenhuma planta Uma carruagem Chegou E dela Desceu um homem Um padre Observou Ele era jovem Talvez uns Trinta anos Cabelos negros Alto E forte Como se sentindo Observado Ele olhou para cima E sorriu A visão sumiu Lenita não entendeu Sentiu-se cansada Levantou devagar Da cadeira E foi para seu leito Acho que vou dormir Falou De novo Perguntou Marcela Tudo é surpreendente Pensou É uma surpresa Atrás da outra Dormiu Você acabou de escutar Um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro Completo Acesse TocaLivros .com Ou baixe o aplicativo Da Toca Livros Não esqueça De se inscrever No canal E curtir Nossos vídeos Toda semana Um título novo Para você escutar Desejamos Mais horas De audiolivros Para você Até a próxima história Tchau Tchau Obrigado.